Tá bem? Você celebra a Palavra de Deus nessa noite? Quantos testemunhos maravilhosos do que a Palavra de Deus pode fazer, amém? Eu, desde o momento que recebi esse convite pra estar aqui nessa noite, eu comecei a ponderar, a orar ao Senhor. O que é que deveríamos falar num dia de rema, né? O que é que o Senhor quer falar pra o Seu povo. E eu acredito que é o ouvido dos céus. Aleluia, eu vou repetir, faz de conta que eu não falei nada, ok? Você se ajusta aí, a gente vai recomeçar. Eu acredito que eu ouvi dos céus. Amém, aleluia. Significa que você vai receber uma Palavra hoje, significa que essa Palavra vai te edificar, vai te abençoar, vai te levantar. Ela vai te direcionar, essa Palavra vai colocar o seu caminho no lugar certo, no ritmo certo, amém? Glória a Deus, aleluia. Abra a sua Bíblia comigo em 1 Crônicas, capítulo 12. 1 Crônicas, capítulo 12. Enquanto você abre lá, eu quero só te dar aqui um pouquinho do que estava acontecendo nesse tempo em Israel. A Bíblia fala desse tempo de Israel em que havia um tempo de transição. E se eu pudesse colocar algum título na minha mensagem hoje, talvez seria tempo de transição, entendendo o seu tempo. Eu não sei, talvez você também pode ficar livre para colocar o seu próprio título. Mas Israel, queridos, nesse tempo aqui, que vamos ler daqui a pouquinho, vivia um tempo de transição. O reinado de Saúl estava acabando e Deus estava colocando agora Davi, levantando Davi como rei de Israel. E a Bíblia diz em 1 Crônicas, no capítulo 12, no versículo 31. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, diz assim. Versículo 32, dos filhos de Isaacar, que sabiam discernir o tempo. Diga comigo, eles sabiam discernir o tempo. Amém? Então, os filhos de Isaacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer. Duzentos chefes e todos os seus irmãos, sob suas ordens. Então, nós vemos aqui em um tempo o que era determinante. Um tempo importante, um tempo de transição. Um tempo de entender realmente o que estava acontecendo. Os filhos de Isaacar, eles tinham esse entendimento. A Bíblia diz que eles sabiam exatamente o que Israel devia fazer. Amém? E eu não sei contar você, queridos, mas nós estamos vivendo tempos de transição. Nós estamos vivendo tempos de mudanças. E assim como os filhos de Israel, os filhos de Isaacar, que eram uma das tribos de Israel. Eles tinham esse entendimento, eram dados por Deus mesmo. Essa habilidade da parte de Deus para eles, para discernir o tempo. Eu acredito que nós também, como igreja, precisamos discernir o tempo. Amém? Os filhos de Isaacar, eles não só discerniam o tempo e sabiam exatamente o que Israel devia fazer. Mas lá em Juízes, no capítulo 5, eu queria que você abrisse comigo. Juízes, capítulo 5, versículo 15, na versão NVT. Diz assim, os príncipes de Isaacar, estavam com Débora e com Baraque. Sob suas ordens, desceram ao vale. Mas na tribo de Rubem, houve grande indecisão. Então, veja, os filhos de Isaacar, eles não só tinham conhecimento do que devia ser feito. Eles não só tinham sensibilidade de tempos de transição acontecendo, como eles também sabiam se posicionar pelas pessoas certas. Alô? Eles sabiam também se posicionar e saber a quem eles deveriam estar conectados. E a Bíblia diz que mesmo havendo muita indecisão na outra tribo lá de Rubem, mas eles estavam com Débora e Baraque. Agora eu quero que você entenda, Débora era essa juíza. E talvez para os filhos de Isaacar, dentro da cultura deles, talvez fosse até meio difícil ter que se submeter à liderança de uma mulher dentro do contexto que eles viviam. Mas veja que isso não foi um problema para eles. Por quê? Porque eles tinham, por decisão, se posicionar com quem Deus estava conectado. Com quem Deus estava fazendo acontecer o plano e o propósito de Deus na vida deles. Amém? Então, mesmo sendo difícil se submeter à liderança daquela mulher, Débora, naquela época. Mas é a tribo de Isaacar que reconhece o que Deus estava fazendo. Era a tribo de Isaacar que reconheceu o que Deus estava fazendo. Como Ele estava se movendo. E queridos, nós estamos falando de uma tribo de Israel que estava dentro dos parâmetros da velha aliança. Mas quando nós pensamos que nós somos a igreja de Cristo, que nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. E ao contrário dos filhos de Isaacar, que não tinham o Espírito Santo vivendo dentro. Que não eram regenerados pelo Espírito como nós somos. Nós precisamos entender, queridos, que é da vontade de Deus que nós tenhamos essa sensibilidade. Para discernir os tempos e as estações. Aleluia! Abra comigo lá em 1 Tessalonicenses, porque o apóstolo Paulo fala sobre isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, e eu vou ler da revista Corrigida. E diz assim, Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem. Diga comigo, sabeis muito bem. Foi um bom ensaio. Fala de novo, sabeis muito bem. Veja, o apóstolo Paulo, ele diz, olha, sobre tempos e sobre estações, eu nem preciso te escrever. Porque você sabe muito bem. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Foi te dado um anunciador, foi te dado algo por dentro que vai te direcionar e que vai te inclinar para a verdade. Vai te falar e te direcionar o tempo que você está vivendo. Ele disse, olha, sobre as estações, sobre os tempos, eu nem preciso escrever nada. Porque você bem sabe que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Versículo 6, por causa do tempo. Ele diz, não dormamos, pois, como os demais. Mas vigiemos e sejamos sóbrios. Versículo 8, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. E tendo por capacete a esperança da salvação. Queridos, o apóstolo Paulo diz que ele nem precisava nos escrever a respeito dos tempos e das estações. Então, a gente parte aqui do pressuposto que o crente que é nascido de novo, ele já carrega dentro dele, claro. E é uma verdade bíblica, o Espírito Santo que habita em você. E porque você carrega o Espírito Santo, você estaria sensível aos tempos. Você estaria sensível às transições que iriam acontecendo ao longo da nossa vida. Amém? Então, Deus no passado, ele levantou Isaacar, dentro das tribos de Israel. Para ser esse instrumento de saber realmente o que é que Israel devia fazer. Mas eu quero te dizer, como crente nascido de novo, debaixo da realidade da nova aliança. Você tem a sensibilidade da parte do Espírito de Deus para entender os tempos. Para entender as estações. E não é por nada não, queridos. Eu acho que todo mundo aqui percebe e sabe que Jesus está voltando. Eu não sei se você acha que isso é jargão de pregador. Mas se existe uma coisa que se intensificou ao longo desses anos recentes. É essa verdade de que Jesus está voltando em breve. Existe um tempo, existe algo sendo preparado no reino do Espírito. Estamos em um tempo de transição. E nós precisamos entender esse tempo que nós estamos vivendo. Amém? E Isaacar era esse instrumento da parte de Deus. Para fazer com que Israel soubesse o que eles deveriam fazer. Agora, vá comigo em Gênesis no capítulo 49, versículo 14. Gênesis 49, versículo 14. Jacó, ele agora profetiza sobre Isaacar. Sobre os descendentes de Isaacar. E olha o que ele profetiza. Ele diz, Isaacar é um jumento forte. Eu estou lendo da versão Almeida 21. Isaacar é um jumento forte. Deitado entre dois fardos. Ele viu que o descanso era bom. E que a terra era agradável. Sujeitou seus ombros à carga. E entregou-se ao trabalho forçado de escravo. Amém? Quando você olha essa imagem, não é? Ou você pensa nessa imagem de um jumento forte. Queridos, você pode pensar. Puxa, mas por que um pai vai dizer isso a respeito do seu filho? Porque era Jacó falando a respeito dos seus descendentes. Era Jacó falando a respeito de como seriam os descendentes de Isaacar. Eu quero que você note uma coisa aqui. Porque essa passagem, essa palavra que foi liberada para Isaacar, queridos. Fala da característica da tribo de Isaacar. Que trabalharia duro. Que faria o que era necessário para o bem-estar da comunidade de Israel. Então, eles não teriam medo do trabalho. Eles não teriam medo de fazer trabalhos forçados. Eles iriam estar sempre dispostos, abertos, para trabalharem duro. Quem está comigo? Amém? E não é interessante, porque ele fala que Isaacar é como... É um jumento forte. Tem outras versões da Bíblia que diz que é jumento de ossos fortes. Que está deitado entre duas cargas. Ou seja, ele nem tirou as cargas para descansar. É com a carga mesmo que ele deita. E ele está ali descansando pronto a qualquer momento para se levantar e voltar a trabalhar. E ele diz o seguinte. Que ele viria ao descanso. E quando ele tivesse revelação desse descanso. Ele iria dar os seus ombros à carga. O que é isso, queridos? Essa imagem é a imagem de um obreiro incansável. É a imagem de um trabalhador incansável. Que não coloca primeiro o seu prazer. Mas ele coloca primeiro o bem-estar do reino de Deus. Eu quero te dizer. Deus te chamou para ser esse obreiro incansável. Deus te chamou para ser esse obreiro, trabalhador incansável. Que pela fé descansa. Mesmo com cargas do lado e do outro. Queridos, como é que você pode fazer a obra de Deus? Como é que você pode fazer aquilo que Deus te chamou? Como é que você pode fazer todas as suas tarefas do dia a dia? Com cargas de um lado e do outro. Mas você descansa. Queridos, porque a fé faz você entrar no descanso do Senhor. E pela habilidade do Senhor. Você pode fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E a carga, o trabalho duro. Não é problema para você. Porque você entende e sabe. Que a sua habilidade vem do Senhor. Que a sua capacidade vem do Senhor. Como o pastor Tiago muito bem pregou antes aqui. Ele disse, ah não. Que nós confiamos em nós mesmos. Ou nós dizemos isso de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia. A nossa qualificação vem de Deus. Foi Ele que nos declarou ministros da nova aliança. Foi Ele que nos qualificou. Foi Ele que nos ungiu. E queridos, porque Ele nos ungiu. Porque Ele nos qualificou. Tem graça para você e para mim. Para seguirmos como um obreiro incansável. Nesta obra do reino de Deus. Mas Gila, eu não sou chamada para pregar. Eu não sou chamada para ministrar a palavra. Querido, eu não estou falando de ministério de púlpito. Mas eu quero te dizer. Seja qual for o segmento da sociedade que você está operando. Você é uma boca de Deus naquele lugar. Você deve ser um obreiro incansável. Para manifestar, como o pastor disse. A glória de Deus. Onde você está. Aleluia. Então, eu não quero te dizer isso hoje não. Mas dentro do contexto que a palavra diz. Nós podemos nos ver como jumentinhos. De osso duro. Mas Gila, você está me chamando de jumento hoje? Não, não, não. Não é qualquer jumento. Amém? Diga aí, vizinho. Você não é qualquer jumentinho. Diga assim, vizinho. Diga, vizinho. Você é um jumentinho. De osso duro. Aleluia. Você pode falar. Meu Deus, eu fui para a igreja. Acabei de ser ofendido. Ei. Marcos 11 diz. O Senhor falou para os discípulos. Ei. Vai lá. E você vai encontrar um jumentinho. Amarrado. E você vai pegar esse jumento. Ele nunca foi montado antes. Se alguém perguntar alguma coisa. Diga, o Senhor precisa dele. O Senhor precisa desse jumentinho. Eu quero te dizer nessa noite, querido. O Senhor precisa de você. Aleluia. Ah, não. Mas eu estou ocupado com as minhas coisas. Eu estou ocupado com as minhas... Com as minhas... Meus planos. Eu já tracei tudo. Como é que vai ser 2024? Eu quero submeter a você nessa noite, querido. Tudo que você faz precisa estar refletindo a glória de Deus. E tudo que você faz tem que ser para o bem do reino de Deus. Aleluia. Então o Senhor precisa de ti. Olha aí para o seu vizinho de novo. Fala, vizinho. O Senhor... Precisa de ti. Oh, aleluia. Quem aqui é um jumentinho de osso duro? Oh, aleluia. Querido, se é para Jesus entrar. Se é para Jesus subir. Se é para Ele ser aclamado como rei. Não me importo de ser um jumentinho, não. Amém? Porque se a gente lesse lá em Marcos 11, não vai abrir por causa do tempo. Mas lá a Bíblia diz que aquele jumentinho carregou Jesus entrando dentro de Jerusalém. E Ele era aclamado como rei na cidade. E todos gritavam, Oh, Osana. Oh, Osana, o filho de Davi. Aleluia. Amém? Então, Deus, Ele precisa de você. Ele precisa da sua sensibilidade. E assim como os filhos de Isaacá discerniam bem o tempo. Sabiam exatamente o que eles deveriam fazer. Eu quero te dizer, você também, pelo Espírito Santo. Você discerne bem o tempo. Você sabe exatamente o que fazer. Você ouve dos céus. Você sabe exatamente onde está. Você está sempre no lugar certo, na hora certa, com pessoas certas. Oh, aleluia. Por causa da graça de Deus que opera na sua vida. Então, a profecia de Jacó para os filhos de Isaacá era desse obreiro, desse jumento de ossos fortes. Que deita entre duas cargas. Que fala desse obreiro incansável. Que entende que não é na força do seu braço. Que não é na sua própria habilidade. Mas que é pela unção. E sabe, queridos, a Bíblia nos diz que nós devemos procurar apresentar-nos a Deus aprovados. Veja, não é Deus. É você que tem que fazer algo. É você que tem que procurar se apresentar diante dele aprovado. Oh, aleluia. Perdi metade da igreja. Eu vou para esse lado aqui, ver se o povo aqui me ajuda. Porque eu sei que é a segunda sessão, você quer estar com fome, quer ir embora. Agora, se você receber rápido, a gente termina rápido. Amém? Aleluia. A Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus. Aprovado. Amém? A aprovação, queridos, somos nós que temos que correr atrás. Nós é que temos que nos qualificar. Nós é que temos que procurar o conhecimento. Buscar o conhecimento. Nos expor a palavra de Deus. Deixar que essa glória nos transforme. Deixar que a revelação da palavra de Deus nos transforme, queridos. E deixa eu te dizer, talvez você não saiba exatamente. Mas, Gila, que tempo é esse que você está dizendo? Que transição é essa que você está falando? Eu quero só dar aqui uma pincelada bem rápida, porque não temos muito tempo. Mas eu queria falar um pouquinho com você do século passado. Só para você entender, caso você não saiba ainda, que nós estamos vivendo dias proféticos. Que nós estamos dentro de um calendário profético da parte de Deus. E que tem muita coisa para acontecer. E Deus precisa de você. Ele precisa de você. Amém? Vamos começar com o avivamento da Rua Azusa. Quem lembra o avivamento da Rua Azusa aqui? De 1906 até 1910. Houve um estrondo no avivamento na Rua Azusa. Pessoas, elas iam para os cultos e ficavam lá horas. E queridos, a grande ênfase... Havia curas. Mas a grande ênfase do avivamento da Rua Azusa. Foi o batismo no Espírito Santo. Pessoas corriam para lá para serem batizadas. Pessoas criam antes disso, por anos para serem batizadas. Mas foi no avivamento da Rua Azusa que o batismo no Espírito Santo começou a se alastrar. Amém? Depois nós vivemos, pela história que eu estou contando, a história da igreja. Nós vivemos o avivamento de cura. Isso no século passado. Em 1947 até 1958, houve uma grande explosão de cura acontecendo. Evangelistas como A. 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 Ellen, Catherine Kuhlman e tantos outros. Oral Roberts, ainda dentro desse mover de cura. Eles foram, sabe, tremendamente usados por Deus. Não só eles, mas tantos outros. Eu podia ficar aqui a noite toda falando deles, mas eu não tenho tempo. Eu só estou citando alguns deles. E em 1964, alguém aqui já deve ter nascido já nesse ano. 64. Talvez você seja um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Mas em 1964 começou o avivamento do ensino. E em 1970, nas décadas de 70 a 80. Foi que o avivamento do ensino da palavra de Deus começou então a explodir. E que avivamento do ensino era esse? Era o avivamento do ensino da palavra de Deus carregada da mensagem da palavra da fé. Foram nessas décadas de 70 e de 80 que nós começamos a ouvir sobre as revelações das cartas paulinas. Foi nessa década que nós começamos a ouvir com mais precisão sobre a autoridade do crente. Sobre o nome de Jesus. Sobre a redenção que nós temos. Sobre a nossa identificação com Cristo. Foi nesse avivamento do ensino da palavra da fé. Na década de 70. E também na década de 80. Na década de 80. Foi quando Deus levanta um casal de missionários. Americanos. Que foram fazer o rema. Em Tulsa. E ouviram de Deus. Vá para o Brasil. E ensine o meu povo sobre fé. Eu estou te dando uma aula de história nessa noite. Na década de 80. Na explosão do avivamento do ensino da palavra. Do movimento da palavra da fé. Eu não gosto de chamar movimento não. É vida mesmo. É base. Palavra mesmo. Mas foi nessa década. Que Deus fala ao coração de pastor Bud e Mama Jane. E eles vêm para o Brasil começar uma obra. E você conhece a história. Eles vieram sem dinheiro no bolso. Sem conhecer ninguém. E olha o que está acontecendo no nosso meio. Aleluia. Sem dinheiro. Sem conhecer ninguém. E você não é só isso daqui. E você viu que nós temos mais de 140 escolas bíblicas. Temos mais. E já passamos da marca de 500 igrejas. Amém? Então veja o que Deus fez. De um avivamento do ensino. Com um casal que ousou a crer. Que ousou até o discernimento da transição acontecendo. Do tempo acontecendo. Tendo entendimento do tempo, querido. E sabe, eu queria pedir para o pessoal colocar o slide aqui que eu pedi para eles. Quero te mostrar algo bem interessante. Esse slide aqui. Ele mostra que o Brasil é um dos países com o maior número de cristãos carismáticos tipo 2. Fiquei até pensando, meu Deus, o que é o tipo 1? O que é o tipo 3? Mas era essa a definição na pesquisa. A fonte é de Gordon Cornwell. Um seminário teológico. E eles, de acordo com a pesquisa que eles fizeram. O Brasil é um dos países com o maior número de cristãos carismáticos tipo 2. O que significa? Que são aqueles cristãos que acreditam nos dons do Espírito Santo. Eu não sei se você está entendendo quando você vê esse mapa. O Brasil é um dos países com o maior número de carismáticos. Aleluia! Pessoas que acreditam nos dons do Espírito Santo. Pessoas que são nascidas de novo. Que de alguma forma estão conectadas ao cristianismo. E sabe, queridos? Isso daqui foi de 2020. Se a gente fizesse talvez uma pesquisa mais recente. Talvez esse número já tivesse até aumentado. Porque Deus está trabalhando. Agora, por que eu estou te mostrando isso, queridos? Porque veja, nós não somos os únicos que pregam a verdade. Não detemos a absoluta ou a verdade absoluta da palavra de Deus. Nós reconhecemos que tem outros ministérios sérios. Que estão fazendo a obra de Deus. Que receberam de Deus um mandato para fazer algo glorioso e grande. Sobre o Brasil e através do mundo. Mas eu quero que você entenda. Nós somos um ministério. Que fazemos ou temos uma parte extremamente importante. Nesse crescimento aqui. Aleluia! O Senhor precisa de você. Aleluia! Deus quer fazer coisas muito mais gloriosas. Coisas muito mais além do que você pode pensar. Do que você pode pedir, querido. E veja, se nós olhássemos. Eu estava pesquisando aquele livro do irmão Hagan. Línguas, depois do dia de Pentecostes. Mais ou menos na página 224. Pelo menos para a página em inglês. Porque foi a página que eu li. Diz assim. Ele profetizando. Ele fala. Temos visto o poder do Espírito Santo de forma limitada. Mas uma onda está chegando. Que trará o poder dele a um nível mais alto. E em uma medida muito maior do que já vimos até agora. Oh, aleluia! Você e eu precisamos nos preparar para essa palavra. Ele disse. Nós temos visto o mover de Deus. A palavra de Deus. O poder de Deus em operação. Ele está dizendo de forma limitada. Meu Deus, quer dizer que o pastor Bud chegar aqui. Com a mensagem da fé. E transformar essa cidade. E o Brasil inteiro. E agora não só o Brasil. Mas outras nações através de brasileiros. Isso é só o começo. Deus tem muito mais para fazer, querido. E deixa eu te falar. Nós temos uma base muito sólida. Nós temos uma base da palavra. Que você pode depender. Confiar na palavra de Deus. Pode depender. Colocar a sua vida dependendo dessa palavra. Porque a palavra de Deus não falha, querido. Nós não estamos exaltando um homem aqui. Entenda. Nós não estamos exaltando uma instituição. Entenda. Nós estamos exaltando a palavra. Estamos exaltando a pregação dessa verdade. E quando ela é pregada. Quando ela é ensinada. Quando a revelação dessa palavra chega. Muda ambientes. Muda famílias. Muda cidades inteiras. Muda estados inteiros. E por que não dizer muda nações inteiras? O Brasil já não é mais o mesmo. Por causa da palavra da fé. Um sinal disso. É o Brasil sendo citado em pesquisas. No exterior, querido. Você faz parte de citação de pesquisa no exterior. Eu estou aqui para te chacoalhar nessa noite. Para você entender que estamos em um tempo de transição. Que esse é seu tempo. Essa é a sua hora. E o Senhor precisa de você. Eu não estou só falando com aqueles que são chamados aos cinco dons ministeriais. Todos somos chamados para o ministério da reconciliação. Eu estou falando com aquele que aceitou a Jesus. E que tem Deus morando entre dele. E que agora passa a ser, sabe? Um agente da glória de Deus por onde ele vai. Quando você chegar no trabalho, vai a glória de Deus chegando. Quando você está lá na faculdade, é a glória de Deus chegando junto. Quando você está lá fechando aquele contrato, é Deus fechando o contrato junto com você. Deus quer inundar as nossas cidades e a nossa nação. Aleluia. Olha o que ele diz. Ele fala, está chegando as ondas do poder do Espírito Santo. Estão se construindo mais alto. Não fique na velha onda, no mover do Espírito de ontem. Nade até as águas profundas do reino do Espírito. Orando no Espírito Santo. E entre na próxima onda dos propósitos de Deus para esta hora. Existe uma onda se levantando. Ei, eu vou repetir. Existe uma onda se levantando. Existe uma onda se levantando. E sabe, queridos? Assim como na praia, quando você vê aquela onda se formando de longe. Você começa a se preparar. Porque você quer dar um mergulho bom. Você começa a se antecipar. Para aquela onda, quando chegar até você. Assim nós também precisamos. Nos preparar para essa grande onda do mover de Deus. Que já começou. São ondas após ondas, após ondas, após ondas. E sabe, se você perdeu a onda passada. Preocupa não, tem mais nova chegando. Você está aqui nessa noite. Talvez você perdeu o tempo de fazer o remo ano passado. Talvez você perdeu o tempo de fazer escola de ministro. Já deveria ter feito. Tudo bem, Deus é gracioso. Aleluia. A misericórdia julga sobre... É, a misericórdia triunfa sobre o juiz. Obrigado. Amém. Então pode ser que você perdeu algumas ondas ao longo aí da sua vida. Mas Deus está te apresentando algo novo nessa noite. E você não pode deixar isso passar, querido. Amém. Ele diz, continue orando para que você possa subir nessa nova onda. Enquanto ela constrói e constrói em poder e glória. E aí o irmão Reagan, ele diz, estou convencido de que a onda que está chegando será duas vezes maior. Ei, duas vezes maior do que o avivamento de cura. Duas vezes maior do que a onda do avivamento carismático. Duas vezes maior do que a onda da palavra da fé. Ei, meu Deus. Você está preparado para isso, querido? Deus quer fazer duas vezes mais daqueles avivamentos que a gente vê na TV. Deus quer fazer duas vezes mais do que nós lemos de homens generais de Deus que estão nos livros. Você é essa geração. Ei, você é essa geração que Deus quer fazer duas vezes mais, querido. Oh, aleluia. Ele diz, na verdade, será duas vezes maior do que todas elas juntas. Eu creio que será a onda que vai nos levar para a praia da glória no mundo. Eu não sei contar você, mas eu recebo essa palavra. Mas Gila foi tão liberada há tanto tempo, sabe? Uma profecia não tem tempo e limite de validade. É para o nosso tempo, é para hoje, querido. E sabe, para essa glória se manifestar, para esse poder se manifestar, você precisa se envolver. Você precisa entender, eu sou esse jumento de osso duro. Eu sou esse jumento de osso duro que carrega a carga incansavelmente. E se tiver que descansar, eu vou descansar com as cargas do lado. Porque eu não vou sair da minha torre de vigia. Eu não vou sair daquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não vou recuar da posto que Deus me deu. Eu não vou recuar daquilo que Deus me falou que vai acontecer. Eu sou um jumento de osso duro. Eu não arredo o pé. Eu estou empacado com a vontade de Deus acontecendo. Oh, aleluia. Você já viu um jumento empacado? Eu sei que é na forma negativa de ser. Mas eu quero que você veja esse jumento empacado de uma forma positiva. O diabo tentando tirar você do caminho. E você está lá, empacado. Ei, amigos, dizendo para você esse negócio de reme, isso é heresia. E você está lá, jumento de osso duro. Não saio do lugar. Foi aqui que Deus me plantou. Foi nesse lugar que Ele me deu. Foi aqui que Ele disse que eu vou florescer. Foi aqui que Ele disse que eu vou avançar. Aleluia. Querido, Ele quer te equipar. Ele quer te treinar para esse tempo. Você entende? Deus, Ele quer equipar você. Ele quer equipar você ainda mais. Ele quer te preparar para esse tempo. Ele quer levantar ferramentas em você. Mas sabe, existe um ambiente para essas ferramentas serem geradas. Existe um lugar onde essas ferramentas são adquiridas. Existe um lugar, querido. Não é todo lugar que é propício para você. Ah, eu não sei. Eu vou orar para ver se é vontade de Deus eu fazer o rema. É vontade de Deus que você tenha conhecimento. Que você se desenvolva no conhecimento da verdade e da palavra de Deus. Abra comigo em Hebreus capítulo 5, versículo 13. Eu vou ler na versão NBV só para ficar mais claro para você as palavras. Hebreus 5, 13. Aleluia. Queria chamar o pessoal aqui para cima. Louvou. Diz assim. E quando uma pessoa ainda se alimenta de leite. Isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã. E não sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado. Vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido. Sem compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus. Enquanto não se tornarem adultos. E não aprenderem a distinguir o certo do errado por meio de constante exercício. Diga comigo, constante exercício. Não é à toa que o rema se chama centro de treinamento bíblico. Por quê? Porque lá você vai receber exercício constante. E a Bíblia diz que nós não podemos nos desenvolver e sair do alimento do leite que é para crianças. E nos desenvolver para o alimento sólido que é para adultos. Se nós não nos expusermos a palavra de Deus. E sabermos ou aprendermos a distinguir o certo do errado por meio de constante exercício. E você pode dizer, não, mas eu não preciso desse exercício porque eu não sou chamado para pregar. Eu acho que eu já fiz aqui e deixei muito claro para você que você faz parte do corpo. Amém? Se você é a mão, se você é o pé, se você é a boca. Isso indifere. Todos nós precisamos dos equipamentos que Deus está nos dando, nos promovendo para esses dias. Existem coisas que só vão acontecer na tua vida, querido. Porque você está inserido dentro do ambiente certo. Amém? Então, faz bem ao Senhor. De você considerar estudar nessa escola. Amém? Faz bem a você. Que você se submeta à vontade de Deus para a sua vida para esse tempo. Porque, queridos, assim como Deus usava os filhos de Isaacá para ter entendimento correto do que Israel devia fazer. Eu quero te dizer, Deus quer que você tenha essa percepção nesses dias. Deus, Ele quer que você desenvolva essa sensibilidade nesses dias. De saber onde é que você deve estar. E você já começou bem. Em pleno carnaval você está na igreja. Amém? Já recebeu um pontinho. Muitas pessoas estão em outros lugares. Mas você escolheu estar aqui. Amém? Então, você já está bem. Mas entenda, Deus quer nos levar para níveis maiores. E sabe, para Ele nos levar para níveis maiores, Ele vai precisar da nossa cooperação. Deus, Ele não pode fazer nada nesse mundo, querido, se não for através também da nossa cooperação. Amém? Aleluia. Então, eu quero que você fique de pé nessa noite. Eu estava orando e o Senhor falou comigo. Eu disse para você que eu ouvi dos céus. Amém? Aleluia. Existem pessoas aqui. Você tem um desejo de fazer o rema. Mas por causa do trabalho, horário de trabalho e por causa de questões financeiras, de outras situações familiares, você não pode fazer. Se essa pessoa é você, corre aqui na frente. Venha para frente. Mas, Gila, é uma situação que é impossível. É impossível.